Meu irmão, o pau quebrou, o cara perdeu a linha e foi querer proteger aquela desembargadora. Meu irmão, o senhor disse, você tá aqui pra dirigir um programa ou pra ser parcial? Na lata. Esse cara ficou possesso. Aí houve um tumulto no estúdio, porque eu tava com 10 pastores comigo. Sabe como é que nós entramos lá no estúdio? Primeiro, combinei com a turma. Quando eu voltar um pé, faço uma declaração de posse. Azeite nas mãos. A turma entrou na gola, assim ó, é nosso, tá arrependido, tá arrependido, é nosso. Dentro do estúdio, eu falei pra um dos pastores, tenta lá em folha e arrumar óleo dentro do estúdio. E arruma azeite. Irmão, com todo respeito, just faz, entra dentro do estúdio assim ó, vai. Ficou quietinho. É que eu não saí, ele me ferrou. Duas perguntas, não fica a hora nenhuma. Ele falou, o quê? Como é que é? Aquela desembargadora, a primeira palavra dela pra mim, que não saiu, foi assim. Eu não vou te chamar de pastor, porque eu não sou da sua igreja, não sou da sua fé, eu vou te chamar de seus silas. Os silas são presentes muito próprios na entrada, mas Jesus me ama. Eu já vou entrar com uma voadora que eu vou dar. Aí, quando passou pra mim, eu disse, eu vou me chamar de desembargadora, porque eu não preciso ser um judiciário pra reconhecer a sua igreja. A senhora não precisa ser da minha igreja pra me chamar de pastor. É o reconhecimento, o indigno que eu tenho, isso mostra o seu preconceito. Na novela Babilônia, no 5 de abril, querendo falar de homossexualismo, eu falei, rapaz, deixa de besteira, rapaz, vocês estão mudando a novela, porque a sociedade está dando um bombardeio em vocês por essas imoralidades. Não, senhor. Não, 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 senhor. Nós estamos fechindo, rapaz, deixa de conversa viada, rapaz. Você não frequenta a rede social? Por que eu estou aqui? Por que eu estou falando essas coisas aqui? Rapaz, vocês estão tomando pau na audiência, rapaz. Vocês estão modificando a novela, mas vocês estão tomando pau na audiência, rapaz. Já está de conversa viada, rapaz. Irmão, foi um sacote. O tempo. E se você reparar no programa, eles colocaram os princípios que eu citei e deixaram ter a última palavra. Foi. Não é uma brincadeira, não. Eu, quando eu saí do estúdio, ainda ia gravar um trechinho. E ficou, mas minha turma está tendo estúdio. Então, falou o programa, saiu eu e a desembargadora, ficou Jô Soares e o Silvio Gabriel. E entrou outros dois convidados. Minha turma estava lá. O diretor desceu e foi no meio do palco falar com o Bial. E o diretor do programa não está sabendo que tem gente minha na plateia. O diretor xinga um palavrão do Talu e do Bonde e diz assim, como é que vai ser a edição desse negócio? Aí eu mandei uma carta para a direção da Globo. Não, não. Pressão psicológica é uma coisa violenta. Eu falei, olha, mandei para a alta direção da Globo que tenha acesso. A Globo, num espírito antidemocrático, ao debater um tema, coloca três contra um. Olha o que vocês vão colocar no ar. Presta bastante atenção, porque se fizer minha edição covarde, eu vou abrir a boca e eu tenho o áudio das duas horas. E vou colocar no ar. Glória a Deus.